Este é o oitavo episódio da série Camisas do Grêmio, e vamos falar sobre as camisas das conquistas de Libertadores do Grêmio. Já deixa o teu like e compartilha com teus amigos. Ah, e não esquece de seguir a Rádio Pachola, arroba Rádio Pachola, e o Ober, arroba Leonardo Underline Ober. Para saber outras curiosidades, confira os demais episódios. Em 83, a camisa da Libertadores era a mesma do Mundial que sucedeu, da Adidas. Já em 1995, a Penalty era a fornecedora que produzia as camisas, e passou a utilizar um azul mais claro no uniforme, com listras mais largas em comparação à de outros anos anteriores. Outra camisa que foi um sucesso entre os torcedores neste ano foi a Celeste, eternizada por conta do jogo icônico contra o Palmeiras, fora de casa, em que perdemos por 5 a 1. Mas graças ao gol fora de casa, nos classificamos para as semifinais da competição. Já a de 2017, fabricada pela Umbro, traz um layout diferente dos anos anteriores, especialmente pela ausência de uma listra preta nas mangas, característica das tricolores de anos anteriores. Porém, a Celeste, segunda camisa, também foi febre entre os torcedores e teve ótimos números de venda. No próximo episódio, vamos falar sobre as camisas mais curiosas que tivemos. Não se esquece de curtir, salvar e comentar esse post para dar aquela moral.